Você sempre com seu tricô. Desta vez estou tricotando com muito amor e carinho. Não tem mais pensamentos ruins? Não. São Miguel venceu o diabo. Pois deve agradecer muito ao diabo, que neste caso sou eu. Acha que é menino ou menina? Não sei. Seja o que for, amarei do mesmo jeito. Willie preferiria um menino. Como você sabe? Eu sei, só isso. Sempre quis ter um menino, mesmo que não fosse com você. Mas ele vai ter comigo. Eu sou a esposa dele. Me alegro. Mas você nunca vai esquecer que foi por mim que se reconciliaram. Olha, Paola, é melhor não insistir em falar sobre coisas do passado, que todos queremos esquecer. Quem quer esquecer é você. Eu quero. E para você é conveniente. Por quê? Eu não tenho medo de nada. Também não tenho medo que leiam... Um diário íntimo. Do que está falando, Stephanie? É muito perigoso escrever no papel coisas íntimas. Fico nervosa, Paola. 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 Fico nervosa, Paola.